Preservação ambiental e preocupação com o meio ambiente são duas pautas cada vez mais presentes, né? Mas as duas também são meio recentes. Seu avô definitivamente não ouvia falar o tempo todo sobre a necessidade de cuidar da natureza. Você consegue então imaginar alguém falando sobre isso lá no distante ano de 1861? Difícil, né? Só que isso aconteceu e aconteceu no Brasil. Dom Pedro II foi o responsável pelo reflorestamento do que hoje é a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo. Nesse vídeo eu vou te contar como isso aconteceu, por que aconteceu, quem mais é que estava envolvido nisso tudo, além do nosso imperador. E é claro, responder aquela pergunta, colocando em dúvida tudo isso que eu já te disse. Dom Pedro II foi mesmo o responsável por reflorestar a floresta? Bem, meu nome é Guilherme Dobristop, eu sou professor e mestre em História e esse daqui é o História Fora de Foco. A Floresta da Tijuca é a maior floresta urbana do mundo. Pode não parecer, mas isso é uma coisa bastante importante. Basicamente significa que no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, existe a maior floresta do mundo junto de uma cidade. Só que o que mais surpreende a gente aqui é que ela só existe porque um dia alguém foi lá e pensou. A gente tá com um monte de problemas aqui na cidade, sabe o que vai resolver tudo isso? Plantar um monte de árvore. Um pensamento bem à frente do seu tempo, qual vem de ninguém mais, ninguém menos que Dom Pedro II. Onde hoje tem a Floresta da Tijuca, já existia uma floresta antes. Só que ela foi sendo destruída aos poucos, o que também não é nenhuma surpresa. As razões que levaram ela a ser destruída foram várias. Por exemplo, em 1808, quando da vinda da família real aqui pro Brasil, muitos membros da corte decidiram morar ali na serra. O clima era bem mais ameno. Teve também o desmatamento, é claro. A galera cortando as árvores pra construir engenhos de cana ou simplesmente pra fazer diversas obras. E ao longo do século XIX, o Brasil foi descobrindo o café e as fazendas cafeiras foram sendo implantadas ali na Serra da Tijuca. E como o café dava um lucro bom e rápido, a floresta rapidamente foi dizimada. É o que conta aqui pra gente o artigo, um quebra-cabeça verde. Montando as peças do reflorestamento empreendido na floresta da Tijuca. De Gabriel Salles e Regen Guedes Bruni. O principal problema que a dizimação da floresta da Tijuca ali trouxe pro Rio de Janeiro foi no abastecimento de água. Boa parte da água consumida ali no Rio de Janeiro naquela época vinha da floresta da Tijuca. E com o tempo a quantidade e a qualidade dela foram diminuindo. Coube então o Dom Pedro II fazer alguma coisa. Em 1861, Dom Pedro II publica então um decreto imperial. O decreto de número 577 de 11 de dezembro de 1861. Decretando que deveria ter início as plantações pra reflorestar aquela área e também contratar alguém que fosse encarregado de fazer tudo isso. E a pessoa escolhida então pra ser encarregada disso foi o Major Manuel Gomes Zacher, o primeiro responsável pela floresta da Tijuca. A gente não sabe ao certo como ou porquê ele foi escolhido. Mas pesquisando aqui eu achei essa notícia de 1858 do jornal Correio Mercantil sobre uma fuga de escravos. E a notícia diz que se esses escravos fossem capturados eles poderiam ser levados ao majorátil que morava, vejam só, na floresta da Tijuca. O fato dele ser um militar importante, um major, e também morar no lugar talvez tenham ajudado ali pra que ele fosse escolhido pra esse cargo. Outro responsável por trabalhar ali, mas que ficou bem menos famoso, é o Major Dr. Francisco José de Freitas. Que aparece ali pra gente na revista Agrícola do Imperial Instituto Fluminense de Agricultura de 1870. E aliás, se em algum momento desse vídeo você se perguntou como é que eu nunca ouvi falar que o imperador criou uma floresta, que ele mandou plantar uma floresta aqui no Brasil, você não deve ficar muito surpreso por não saber disso. Em 1870, menos de 10 anos depois de ele mandar ali se reflorestar daquela área, essa mesma revista de agricultura dizia que ninguém sabia do esforço que foi empreendido pra reflorestar aquela área e que a história tava caindo no esquecimento. Algumas coisas são esquecidas mais rapidamente do que outras. Mas é claro, você já deve estar imaginando, não foram só esses dois majores que trabalharam no lugar, né? Precisava de mais gente, pessoas pra realmente irem lá e efetivamente colocarem a mão na massa. Mas as pessoas que efetivamente colocam a mão na massa acabam muitas vezes por serem esquecidas na história. De forma que não tem menção nenhuma em nenhum dos documentos sobre o nome das pessoas que trabalharam ali. O que os documentos da época dizem é que havia trabalhadores livres, escravos pertencentes ao império e também negros livres trabalhando ali. Muitos dos quais eram com uma idade bastante avançada, ou seja, eram um pouquinho velhos. O que a gente pode concluir que, como essa galera mais velha não conseguia trabalhar em outros lugares, acabaram mandando eles ali pra uma obra que não era considerada tão importante. Só que o número variava. Em 1862, é dito que tinha 20 trabalhadores fazendo ali o trabalho de reflorestamento. Já em 1866, o número caiu pra 4. O motivo pro número cair tanto e variar tanto esse número de trabalhadores, você pode imaginar, não tinha muita verba pra fazer esse trabalho. Se hoje essas questões ambientais não são assim tão valorizadas, imagina lá em 1866. Em 67, o número aumentou ali pra 10 trabalhadores, mas esse número sempre variou bastante. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no futuro desse vídeo, vai ser bem bacana. Ou não, mas pelo menos vai ser interessante. E se a gente pensar que o número de trabalhadores foi de entre 4 e 20, os números do reflorestamento são ainda mais impressionantes. O artigo que eu já citei aqui nesse vídeo, ele traz essa tabela maravilhosa falando sobre o número de mudas plantadas e também aquelas que sobreviveram. Vale a pena, inclusive, citar novamente os professores Gabriel Salles e Regen Guedes Bruni e agradecer o trabalho dos dois por sistematizar os dados fornecidos lá naquela revista de agricultura que eu falei pra vocês e transformar aqui nessa tabela que deixa tudo mais fácil de entender. Voltando aqui pra tabela. Quase 13 mil mudas foram plantadas ali em 62 e 5 mil no ano seguinte. São números extremamente impressionantes. E se a gente for notar aqui que esses números variam um pouquinho de ano pra ano, provavelmente é porque o número de trabalhadores varia bastante também, entre 4 e 20 ali, sempre oscilando. Mas agora, se você me pergunta se os jornais dessa época noticiavam muito a Floresta da Tijuca e toda essa ação extremamente à frente do seu tempo de Dom Pedro II, a resposta é não. Não era uma coisa que aparecia ali em muitos jornais. A própria questão toda da Floresta da Tijuca não era uma coisa que era muito noticiada. Pegando aqui algumas menções a ela que são interessantes, em 1862, é publicado ali sobre a necessidade de mais dinheiro pra reformar edifícios que existiam lá. Ou seja, sempre a questão de precisar mais dinheiro. Tema recorrente aqui em qualquer momento da história da administração brasileira. Seja império, seja república, nova república, ditadura, ou o que quer que fosse. Agora, olha só que interessante. Em 1888, quando a floresta já tá reflorestada, ela é citada num obituário, vejam só. E quem é que morreu? Um jovem cearense de 24 anos chamado Tarquino Félix do Nascimento. Encontrado dentro de um açude. Talvez naquele momento a floresta já tenha se convertido num lugar bacana pra desovar um corpo. Mas talvez isso seja um pouquinho de maldade com o Tarquino Félix do Nascimento de só 24 anos que morreu. Uma idade até um pouquinho velha ali pra 1888. Principalmente porque essa deve ser a primeira vez nos últimos 100 anos que alguém diz o nome dele. Mas pra botar agora o clima um pouquinho pro alto depois desse momento fúnebre, o jornal O Diário do Rio de Janeiro de 1871 fala de forma bastante floreada sobre como a floresta será um lugar de bastante importância no futuro e naquele momento já é um lugar onde as mulheres podem ir passear e passar suas luvas brancas pelas árvores de IP. Olha só que imagem bonita. Outra edição do mesmo jornal, De Volta, de 71, fala sobre um passeio que algumas crianças da quarta série fizeram até a floresta e faz uma lista das diversas árvores que estão plantadas lá. E em meio a citar as diversas árvores que estão plantadas naquele lugar, ele cita a árvore de onde dá o quê? O palmito, o qual é bastante importante pra preparação da empadinha. E curiosamente ele fala que também sem essas árvores que foram plantadas ali na floresta da Tijuca, talvez se a iguaria não fosse mais produzida no futuro, ao menos com o palmito. E talvez você não se importe com a questão ambiental. Mas se você não se importa com as empadinhas, sinto de dizer, mas você é um monstro. Agora bora voltar pra floresta em si e concluir esse vídeo. Vamos responder a duas perguntas bastante interessantes aqui. A primeira. Qual foi a verdadeira razão do reflorestamento da floresta da Tijuca? Tem a questão da água, que eu falei ali pra vocês, claro. Mas tem também o rápido crescimento do Brasil nesse momento. O pensamento que em breve a gente precisaria de madeira, em breve a gente precisaria de carvão. De forma que muito, mas não todo, o pensamento envolto no plantio foi pensando no futuro do Brasil, na necessidade de utilizar futuramente aquelas árvores. Eu, pessoalmente, gosto de imaginar que Dom Pedro II era um grande apreciador de empadinhas. E se preocupando com o futuro dessa iguaria no Brasil, ele resolveu deixar esse legado tão importante assim pra gente. Embora, ironicamente, eu goste muito de empadinhas, mas não sou o maior fã de palmito. Agora, a segunda pergunta, colocando todo esse vídeo em xeque. A floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, realmente foi totalmente reflorestada por Dom Pedro II? A resposta é não. A verdade é que, calculando quanto foi plantado ali naquela época, e quanto da floresta existe hoje, a estimativa é de que o Major Art replantou cerca de 5,2% de todas as árvores que existem hoje. Só que eu deixo claro, isso é muita coisa. Porque isso significa que 83 mudas de árvores realmente vingaram, ou seja, outras ainda foram plantadas, mas não vingaram, sendo assim plantados 208 hectares de floresta. É muita coisa. É pouco se a gente pensar que hoje a floresta tem quase 4 mil hectares, mas ainda assim é muita coisa. Só que também eu tenho que dizer, eu tenho que defender aqui o Major Art, ele toda a iniciativa daquele momento. Se ela não foi totalmente reflorestada por ele, e as ordens de Dom Pedro II, isso foi bastante importante para dar o início ali ao reflorestamento e a proteção dessa área. E se isso não tivesse sido feito naquele momento, talvez ela não existisse como é hoje, ou talvez ela não existisse de jeito nenhum e a maior floresta urbana do mundo não fosse brasileira. E bem, concluindo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiquei um tempo sem postar vídeos novos. Tive ali uns problemas, atrasos com a minha tese do doutorado. Corri bastante escrevendo o meu primeiro capítulo. E também ali teve toda a questão de Ano Novo, Natal. Então acabei deixando para 2020 como todo bom brasileiro. Vou tentar fazer mais vídeos desse ano. Espero que tenham gostado desse. Se você chegou aqui agora, ou se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente aqui embaixo, me diga o que achou do vídeo, ou dê dicas para outros vídeos no futuro. E bem, de resto é isso. Espero que a gente se veja no próximo vídeo, na semana que vem. Bem, um abraço. Tchau. Tchau.